Olá meu povo, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para a gente abrir as dicas da semana e dessa vez iremos abrir com o Dica Trabalhista. Hoje irei contar um caso que aconteceu na audiência trabalhista e gostaria de alertá-lo sobre isso. Mas antes disso eu também tenho um convite, convido você para salvar, marcar e compartilhar a dica de hoje porque é uma dica muito importante. Me chamo Justineine Roberto, sou advogada trabalhista e previdenciarista aqui do meu estado, que é o Estado Santo. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só meu povo, muitos sabem, já falei bastante sobre isso, sobre faltar a audiência. Presta atenção, quando um reclamante distribui uma ação, ele pode ter até três arquivos. O advogado distribui a ação, se você não faltar audiência, essa audiência é chamada o MUNA inaugural ou audiência de conciliação. Se faltar, você faltando, você reclamante, esse processo será arquivado, primeiro momento. Aí o seu advogado distribui novamente a ação, você faltou a segunda audiência, o processo será arquivado novamente. E aí você faltou novamente. O que acontece? O advogado vai ter que aguardar seis meses para ele ingressar com um novo processo. E aí, gente, o risco aqui é o seguinte, que o juiz pode atender a questão da defesa, tá? O pedido da defesa, ou pode também, por ele querer aplicar uma multa ou honorários de sucumbência. Tudo bem? Então você tem que tomar cuidado. Faltou audiência, você reclamante, você autor da ação, o que você tem que fazer? Correr atrás de uma justificativa, porque a lei fala para você faltar audiência para a baliza e tem que ter um motivo poderoso. Um motivo poderoso que seria um motivo incapacitante, a um ponto de você não poder fazer presente na sua audiência. Tudo bem? Então, e aí você passar para o seu advogado o quanto antes a documentação que comprova esse motivo poderoso. Tudo bem? Ou a lei também fala que você pode também encaminhar a pessoa da mesma categoria, da que a sua, para fazer o quê? Só justificar a sua ausência naquele dia. Mas a audiência mesmo terá que ser feita por você. Tudo bem? E se a empresa faltar, doutora? Simples. O advogado é a parte contrária, que no caso o reclamante não pode dormir no ponto, pedir a revelia. Porque, diferentemente do reclamante, que pode faltar até três vezes o processo ser arquivado, quanto a empresa não. Ela faltou. A primeira audiência, o reclamante lá pode pedir, ó, revelia dela. E o que é revelia? Vai tudo aquilo que é de fato que você alegou na sua atenção, será considerado verdadeiro. Tudo bem? Superada a questão dos arquivamentos, correto? Beleza. E aí, o que acontece, gente? A primeira audiência aconteceu. Não houve arquivamento. E aí, aconteceu o seguinte, dessa audiência ter sido adiada, ou faltou a testemunha da parte contrária. O juiz precisa adiar essa audiência. Então, vai ser marcada uma nova audiência, que é chamada audiência de prosseguimento. Que ela pode ser audiência 1, audiência de conselhação novamente, ou audiência de instrução. Essa próxima audiência, o reclamante, ele não tem mais aquelas três opçõezinhas de arquivamento. Porque se ele faltar nas audiências de prosseguimento, vai acontecer o quê? O advogado, a parte contrária, vai poder pedir a confissão ficta dele. Por quê, gente? Porque a lei fala assim, ele só pode arquivar uma vez. A audiência de prosseguimento, ele já não pode mais faltar. Tudo bem? Ah, doutora, por que você está falando isso? Muito simples. Eu estava na audiência, e aí percebi que o reclamante não estava, já estava atrasado. Fiquei ligado. Quando aconteceu o pregão, eu fiquei ali, observando, e já entrei para a audiência, e sentei, né, para aguardar. E o reclamante não veio. Não veio. O que eu fiz? Eu fiz um pedido da confissão ficta dele. O que acontece? Nesse caso aqui, era uma ação de reconhecimento de vergonha. Ele estava pedindo para ser reconhecido como funcionário. Ele não provou, ele não vai levar. Então, gente, o que acontece? Você que está aí, que é reclamante, por favor, evite de faltar. Se faltar, justifica. Por quê, gente? Quando você falta, você deixa o advogado não sair justo. E quando você não justifica, pior ainda. Sem contar que o colega ali trabalhou para entrar com a ação, né, teve o tempo dele para oferecer o seu atendimento, depois entrar com a ação. Então, gente, a dica foi pequenininha. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou mais uma vez, convido você para salvar, marcar e compartilhar com seus amigos, por ser uma dica, ó, importantíssima. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Até a próxima dica, se Deus quiser.